Canal Dublo Imitando apresenta A freguesia continua Homem, pense num jogo feio esse de Vasco e Flamengo, não foi? A bola tava mais sofrida que joelho de sapateiro Ave Maria, que desgraça O Flamengo não perde pro Vasco desde 2016 E tá danado subindo a tabela, já é a terceira vitória seguida Mas também com um time desse, meu filho Quem é que não fica mais embalado que bebiladeira? O Vasco até achou um gol no comecinho Mas o time da virada foi quem levou uma dessa vez O Vasco até empatou Mas aí o Flamengo chegou chegando e bagunçando a zorra toda Eu não entendo como o Vasco desceu tanto na tabela Já dizia, bonche, bonche, bom, bom, bom O de cima sobe, o de baixo desce